Cristo vai ressuscitar e a Semana Santa já está chegando. Eu estou agora com o Padre Dirceu que vai contar um pouco sobre a programação. Padre, conta para a gente. Primeiramente eu queria trazer aqui meu abraço como administrador diocesano da diocese a todos os fiéis católicos, não só da cidade de São João del Rei, mas das 25 cidades que compõem a nossa diocese, as 42 paróquias. E de modo muito especial fazer um apelo a todos aqueles que vivem em São João del Rei para que participem intensamente das celebrações. De modo muito especial aqui na Igreja Catedral, mas também no Matosinhos, na Colônia do Marçal, na cidade Santa Cruz de Minas, nós temos então a Semana Santa litúrgica. E aqui na Catedral temos algumas coisas próprias, que são riquezas que foram guardadas e que a gente procura incentivar para que as pessoas conservem essas tradições religiosas que falam tão alto, de maneira tão forte, a alma do São Joanense e também a alma de todos os mineiros. Então na Igreja Catedral, por exemplo, nós temos a procissão de Ramos, às nove e meia da manhã, no Domingo de Ramos, saindo da Igreja do Rosário. Ali é feita então a bênção dos Ramos, a procissão, a cerimônia presidida por Dom Valdemar, o nosso bispo emérito, seguindo então para a Igreja Catedral e lá acontece a Missa Solene, a Missa de Ramos. Nessa celebração, nós recordamos então a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele que é aclamado pelo povo como rei de Israel, como filho de Davi, como aquele que veio trazer a salvação para a humanidade. Mas também destaco o Trí do Pascal, além do Domingo de Ramos, eu queria destacar o Trí do Pascal. Na quinta-feira santa, já de manhã pela manhã, nós temos então às nove e meia da manhã na Catedral, a chamada Missa da Unidade, ou a Missa do Crisma. Ali são abençoados os olhos dos enfermos e também dos catecúminos. E o olho do Santo Crisma é consagrado. Então o olho é usado na administração dos sacramentos da Igreja. E é o bispo quem consagra o olho do Crisma e abençoa o olho dos enfermos e dos catecúminos. Também a Missa da Unidade. Todo o clero, os padres da diocese toda, estarão ali reunidos para renovar também os seus compromissos, as suas promessas sacerdotais. Foi nesse dia que Cristo instituiu a Eucaristia, a Santa Missa, instituiu também o sacerdócio e deixou-nos também o mandamento novo, o mandamento do amor, amai-vos uns aos outros. Isso de manhã. E à noite, às 17 horas mais precisamente, nós temos então na Catedral a Missa da Ceia do Senhor, quando Jesus então celebra a Última Ceia, institui a Eucaristia e aqui em São João é separado, né? A cerimônia de Lava Pés acontece um pouquinho mais tarde. Às 8h30 da noite, ali detrás da Catedral, em fronte à Capela, à Igreja de Nossa Senhora das Mercês, acontece então a tocante para a liturgia, uma espécie de encenação do Lava Pés, quando Jesus então, num gesto de humildade, de serviço, lavou os pés dos seus discípulos. Temos também outras celebrações muito chamativas, por exemplo, o Ofício de Trevas, que é realizado aqui há tantos anos e de maneira ininterrupta, nunca foi interrompida, né? Ou foi interrompido o Ofício de Trevas, na sexta-feira, às 8 horas da manhã, tem o Ofício de Trevas na Igreja Catedral. Temos também ao meio-dia, meio-dia e meia começa o Sermão das Sete Palavras, que também é muito concorrido e é ouvido muito na região, acompanhado aí, às 15 horas, aí em todas as paróquias de São João do Rei, em todas as igrejas do mundo inteiro, é uma cerimônia litúrgica. Quando é litúrgica, é celebrada no mundo inteiro, quando é litúrgica, quando é paralitúrgica, não necessariamente, né? Então, a ação litúrgica, sexta-feira santa, 3 horas, é no mundo inteiro que acontece, em todas as paróquias aqui de São João do Rei, no Matosinho, Senhor do Monte, Tejuco, e assim por diante. Então, ali, a adoração da cruz. Teremos, então, um momento tocante também, e à noite, a paraliturgia. Aí sim, uma paraliturgia muito comovente, muito tocante, tem toda a riqueza da beleza da música que é feita aqui em São João do Rei, a música do século XVIII, com grandes compositores daquela época, a paraliturgia do descendimento que acontece na Catedral, salvingando no Matosinhos, também lá na paróquia de São João Bosco, e lá na colônia do Marçal. Então, é uma cerimônia muito tocante, em que o Cristo é descido da cruz, revivendo aqueles momentos finais da nossa fé. E para coroar a Semana Santa, você começou dizendo, né? Que Cristo vai ressuscitar, né? Nós não poderíamos parar na Sexta-feira Santa. Não podemos parar na cruz, nem na morte, nem na dor, nem na falta de esperança. Mas parar, então, na Vigília Pascal, que acontece no sábado. Aí nós celebramos, então, realmente, celebramos a vitória de Cristo, às 20 horas, na Igreja Catedral, e também nas outras paróquias da cidade, da Diocese, porque aí é uma cerimônia litúrgica, e que celebra a vitória de Cristo sobre a morte. Volta-se a dizer o Aleluia, que durante a quaresma era omitido. Volta-se a tocar o sino festivamente, que durante a quaresma é omitido. Volta-se a cantar o hino de louvor e o glória, e a Igreja, então, os panos roxos são retirados. A Igreja se veste de branco, né? Como uma noiva, né? A Igreja é a noiva, a esposa do Cordeiro, a esposa de Cristo, então, aqueles panos roxos são tirados, e a Igreja se veste de branco, e, de novo, se alegra e rejubila com a vitória de Cristo. E encerrando, claro, né? O Sábado Santo é um ponto alto, a Vigília Pascal, às 20 horas na Catedral, mas encerrando com o Domingo da Ressurreição, quando nós gritamos a plenos pulmões que a vida venceu a morte, e que o Senhor está vivo. E a celebração, então, mais marcante, é, de fato, né? À tarde, às 16 horas, a procissão com o Santíssimo Sacramento, com a hoste consagrada, aí é Jesus vivo, não é uma imagem, não é um sinal, não é uma representação, mas é Jesus vivo na Eucaristia, basta ler o capítulo VI do Evangelho de São João, para a gente entender, então, teremos a procissão do Santíssimo Sacramento, e isso, é, no Domingo da Ressurreição. Então, é muito interessante a gente participar, e terminando com a coroação da imagem de Nossa Senhora, que termina o triunfo de Nossa Senhora, e o triunfo também de Nossa Senhora, concluindo com o TEDEL, que é o hino oficial de ação de graças a Deus, pela realização de mais uma Semana Santa. Então, que cada fiel católico aproveite bem esse tempo, né? Não só como um espetáculo, não só como uma realização de uma tradição, mas como algo que nos toca profundamente, e que nos leva a uma verdadeira e sincera conversão, e a uma mudança de vida. Vale a pena conferir a Semana Santa, aqui em São João del Rey.